Olá, meu nome é Alonso, a nossa turma é o 6B, viemos da Escola de Alfonso da Patrícia para dar o nosso trabalho. Espero que gostem e se divertem. Estou aqui, vamos chamar de palavra. Aplausos 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 Kermit Aplausos Kermit Aplausos Amém. Amém. Era uma vez três porquinhos, quer irmãos e muito amigos. O tempo foi passando e eles cresceram. Chegou o momento certo para procurar o lugar ideal para construir as suas casas. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vai ficar em casa, não vai ficar ali e não vai ficar com mais. Mas mesmo tendo encontrado um lugar maravilhoso, não conseguiram chegar a um consenso quanto aos materiais que deveriam usar nas suas casas. Então, pretendiam que eu usaria um material diferente para a produção das suas casas. Eu sou o porquinho mais velho e comertei uma herança de risco para os meus avós. Tenho condições para construir uma casa boa e resistência. Eu sou o porquinho de leite. Valeu a vida também. Por isso tenho algumas informações. Não posso conseguir uma casa de madeira sem grandes riscos para viver. E eu sou o porquinho mais velho. Trabalho duro no campo. O que ganho é mal. Dá para comprar comida. Por isso vou utilizar palha para construir minha capa que encontro no meio da floresta. Sem grandes luxos. Vai dar proteção do frio e da chuva. Começaram as construções. Primeiro, acabam de jogar. Ficou linda. Ficou linda. Parecia um palácio. Em seguida, construí o sapato de barata. Fazes minhas poupes gigante. Também ficou bonitas,iam. Por último, feijo a casa de baratas. Depois das casas prontas, cada um dos porquinhos carburou a sua porquista. O quinto mais velho deu uma festa e convidou muitas pessoas. O porquinho do Maio fez uma lutar em seu carro e convidou-lhes de hoje. O porquinho do Maio fez uma surpresa e convidou-lhes de hoje. O que os porquinhos não sabiam é que, no que era de velho, vizinho, enorme e faminto, que os observava no mundo. Este lobo era conhecido por espalhar o caos e a devastação do Maio. Sem os porquinhos não recebessem, o lobo foi se aproximando cada vez mais e, naquela noite, lotou à porta da casa do Paio. Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Vamos ao caso de mais caro! Idem para a tua casa! O porquinho mais novo, então fujou-lhes desesperados, deixando para trás tudo o que tinha e foi procurar a abrigo à casa do irmão do Maio. Irmão, irmão, vou destruir a minha casa. Preciso de abrir-me, mas a minha casa é pequena e não mais para os coronadores. Deixa-me entrar logo logo bem. Eu não tenho que para onde ir. O burquinho vem. Mesmo contrariado. Deixa-me entrar um pouquinho mais. O burquinho vai tomar posse da casa do burquinho. Marchou em direção à casa. Abre a porta! Vai-te embora! Abre a porta, escravo, escravo, escravo! E não marcha a tua casa! Os dois pequenos não puderam olhar para trás, no meio daquela destruição. Irmão, irmão, estou a destruir a nossa casa do burquinho mais perto. Irmão e irmão, vamos construir o nosso caso dentro de abrigo, para terem acesso à minha casa, é preciso um convite, vocês lêem. Não temos exigentes de ajuda. Para que é que vocês lêem a entrar, vocês não vão ajudar na demonstração da minha casa? Podemos trabalhar, fazemos todas as tarefas, que tu não quiseres fazer. Mesmo contrariado, o curtir mais deve deixar entrar os meus irmãos. O louco acostumado com o coxete do filho da mamãe, baixou mais uma vez, em direção a lá para os meus irmãos. Abre a porta! Vai demora! Abre a porta, como se o braço pudéssemos esperar, e não para, tua casa! Abre a porta! Abre a porta! Bola! Bola! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL